Oi meus amores, bem-vindos a mais um vídeo no canal, iniciando o vlog, vou saindo aqui pra falar com vocês. Acabamos de dar um banho no Mikael, o Luciano deu banho no chuveiro, e aí eu vou gravar um pouco da nossa rotina aqui da noite pra vocês. Na verdade agora já são mais de 8h30, o banho noturno a gente tá dando por volta das 8h nele. Hoje acabamos dando mais tarde, a gente tava comendo e ele tirou uma soneca no colo do Luciano, até gravei um pedacinho aí pelo celular pra vocês. E o que acontece? Antes a gente começava a rotina da noite dele às 18h, só que o Mikael ficava muito enjoadinho, eu lutava muito contra o sono. E dando banho às 8h a gente percebeu que ele já dorme mais rápido, sabe? E aí nesse horário, ah, já se inscreva no canal pra ficar por dentro de tudo, deixa seu like, que eu já tô conversando aqui com vocês, né? E eu já deixo só essa luz aqui acesa, acendi aqui só pra falar com vocês mesmo, senão vai ficar muito escuro. E aí a gente já começa a rotininha dele, né? Hoje atrasou um pouquinho o banho, mas às vezes acontece também, às vezes isso acontece de atrasar o banho, mas logo, logo ele dorme. Mas tem dias e dias, né? Não tem como ser tudo igual todos os dias, tem dias que a rotininha segue de boas, mas tem dias que não. Vou mostrar ele aqui pra vocês, tá batendo os pezinhos aqui. Dá um oi, pastidinhas? Dá oi? Hoje tá bem calor aqui, tá bem gostoso. Durante o dia eu tomei um banho com ele só pra refrescar e agora a gente deu um outro banhozinho da rotininha mesmo dele, né? Que aí ele dorme muito mais rápido. Escolhi esse macacão aqui pra colocar nele, que é da Espevitados, ó. E é bem confortávelzinho pra poder dormir. E ele é um macacão mais fininho, porque hoje não tá frio, sabe? Então eu vou colocar esse macacão aqui nele. E a fralda que eu tô usando à noite nele é essa Comfort Sec ou a Premium Care, também que é da Pumper. Só que esse daqui já tá acabando, então eu tô priorizando usar essa daqui pra já terminar esse pacote, sabe? A outra eu abri pra testar e eu amei a Premium Care. Muito, muito boa. E eu já vou colocar aqui nele, porque eu já tô falando com vocês, daqui a pouco ele faz xixi ali. Essa fralda é muito boa, pelo menos segura muito, sabe? a noite toda o xixi do Micael. E olha que ele faz muito xixi, gente. Neném vai nanar. Vai ser sono? Já vai dormir, tá? Eita! Olha como que ficou! De pijaminha pra mamãe! Eita! Eita! Tchau! Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Ó, piquei aqui um pouco de melancia pra mim. E tem louça aqui pra lavar, ó. Um monte de louça pra lavar. Tem isso aqui pra jogar no lixo, que é da melancia que eu acabei de picar. E amanhã o Mikael vai vacinar. Eu vacino dos cinco meses e eu quero gravar tudo pra vocês também. E hoje tá chovendo aqui, gente. Tá uma chuvinha tão boa. Na verdade agora, nesse momento, não tá chovendo. Mas tava chovendo agorinha. E... Eu não sei se vocês perceberam, mas eu não tô muito legal. Tô muito legal por causa de uma coisa que aconteceu na... Na família, sabe? E aí eu tô com meu coração bem apertadinho. Mas tudo vai ficar bem, em nome de Jesus. Eu vou colocar vocês pra carregarem aqui um pouquinho. E aí depois eu volto, tá bom? Agora eu dei uma limpada aqui na cozinha. Lavei a louça. Tirei aqui pra poder fazer hoje. Vou ver se a gente consegue fazer hoje, ó. Esse camarão aqui. Tirei feijão também. Mas eu vou ver o que a gente vai fazer com esse camarão. Se for fazer estrogonofe... Aí eu não vou fazer feijão. Não sei. Mas eu vou deixar. Qualquer coisa eu deixo na geladeira pra gente comer amanhã um feijão. Porque eu voltei a comer feijão, né? E aí eu tirei aqui do congelador. Dei uma limpadinha aqui no fogão. Só tem essa panela aqui que é com óleo. Que eu não tenho onde colocar. E aqui... Olha o Mikael conversando. Aqui... O que é isso na minha mão? Não sei o que que é, não. E aqui tem as... Oh, meu Deus. Acho que abriu o saco, ó. Tem meio aqui. Mas eu coloquei pra secar um pouco as roupas do Mikael. Porque o tempo tá de chuva, né? Mas agora eu vou colocar lá só pra terminar de secar. Sério, o Luciano já chegou com a mão na massa, ó. Tudo bem, gente? Vamos fazer o camarão que eu mostrei pra vocês que eu tirei aqui do congelador. A gente nunca fez, não. Vamos ver o que que vai acontecer por aqui, né? Vai dar merda, vai dar merda. Vai dar merda, vai dar merda. Vai dar merda, vai dar merda. Será que vai dar merda, Vi? Vai não, amor. Vai dar bom. Eu acho, eu espero. Tá ralando pão velho ali agora, ó. Pão velho, não. Vai ralando pão, vai. Vai ralando pão, vai. Uma palavra, uma música. Tá ralando pão pra poder empanar. A gente vai fazer empanado, né? A gente não, o Luciano vai fazer. Eu, o Malemar, acho que vou fazer um arroz só. Ou o Luciano também faz arroz. Com arroz era muito bom. Esse arroz é muito bom. Eu não coloquei a roupa ainda no varal, a gente não acredita. No camarão, você acerta no arroz. A gente come arroz, né? Tá ralando pão, tá ralando. E é de quando esse pão? Ontem de ontem, né? Esse pão do final de semana, né? É, hoje é terça, foi de domingo o pão, não foi? Ah não, foi de sábado. É, gente, não tem... A gente tá ralando pra usar. Aí eu vou mostrando pra vocês, tá? Se der bom, se não der, a gente vai mostrando aí. Quem gosta de camarão? A gente gosta de camarão. A gente costuma comer só num restaurante japonês, né, amor? É. Nem na praia a gente não gosta de comer. Por causa da limpeza, essas coisas assim. E olha esse neném que tomou banho só à tarde com a mamãe. Daqui a pouco vai tomar outro banho, seu alimbi. Ele vai tomar outro banho, gostoso. Eu não acredito. Colocando a farinha de trigo. Com um pão... Com a falsa farinha de rosca. Com a falsa farinha de rosca eu fiz, coloquei um pouquinho de sol. Pra dar um... Ficar um saborzinho na casca do... Do camarão. Isso daí esteja no vídeo do YouTube, né? Se eu aprendi... E você aprende sozinho. Olha a minha cala. Ele já lavou o camarão, já limpou. E agora é só temperar, né, amor? E colocar aí dentro. Esperar e colocar aqui dentro e... E rezar. E rezar. Eu acho melhor você começar a fazer o arroz primeiro. Porque eu acho que o arroz vai demorar mais o camarão, não vai? É, pode ser. Vou colocar aqui já pra mordei também, então. E esse é o beiço machucado que a gente mordeu? Eu cortei. E esse menino não quis ficar no tapetinho dele, não. Não, não vai fazer a barba, não. Eu não preciso, papai. Ó, o tapetinho dele cheio de brinquedo. Tem o controle dele, tem a girafinha dele. Ele não quis ficar, não. Ainda não é gritar, né, mocinho? O que você acha disso? Ah, gente, o arroz não tá em segredo, né? É alho, óleo... Tem sim, sim. É um alho diferente. Ah, o seu arroz tem segredo? Óleo, alho, sal e arroz. E água. Eu faço os outros temperos. Faz nada. E, gente, daqui a pouco o Mikai vai começar a comer. Daqui a pouco não, daqui a um mês. Só tem a consulta dele. É que dia 14, irmão? Dia 14. No dia 9 ele faz... Eita, filho. Dia 9 ele faz 6 meses, então vai ter que esperar até dia 14 a consulta com o doutor dele. Tá gostando da ideia, não? Vamos lá, ele quer mamar. Vamos mamar. Aqui é uma companhia. Aqui é uma companhia. E uma... E uma... E uma... Gente, agora o Luciano tá temperando o camarão, ó. O que que tem aí, amor? Sal e alho? Sal e alho. Tá bom. Eu vou salgar. O que mais? Sal e alho. Eu vou jogar uns frufru aí. Uns frufru? O arroz dele já tá aqui. Eu não sei também, não. Eu sei que um é do Guedes, o outro eu acho que é mineiro. Só que tá sem nome aí. Eu esqueci qual que é. Meus potinhos com tempero, grapou tempero, acabou. Olha, gente. Colocou menos temperinho. Deixa eu ver isso aqui. Esse daí eu acho que é o mineiro. Não é? Deixa eu ver. É, esse é o mineiro. Esse aqui é o mineiro. Mineiro completo. Bom, não sei. Eu tô fazendo uma estrutura aqui. Amor, eu acho que tá bom o tempero, viu? Tá bom, né? Não é? Você falou coisa. O que é esse que passa aqui? Hora de empanar. E o Mikael tá puxando a câmera. Gente, gravar com a criança agora tá sendo difícil. Vai ser aqui. Um desafio. Um desafio. Ele tá puxando a alcinha da câmera. É, você mesmo. Olha como tá ficando os camarãozinhos dele. Esse é o cara camarones, né? Camarones? É, filho, é seu pai. É seu pai mesmo. Nossa, mas tá muito Masterchef. Masterchef. Olha aí. Nossa, Deus. Muito, 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 muito. Olha aí. Eu gosto de fazer massagem no cabelo. Ai, tomara que fique bom. Essa batidinha. Hum. Pra tirar o excesso, né, amor? Isso. Tudo isso você aprendeu sozinho também, né? Tudo isso aí, gente. Foi tudo coisa que eu já vi na... Parece um déjà vu. Eu já vi do isso. Já viveu isso? Hum. Eu acho que a maioria do pessoal vai falar que não gosta de camarão. Ah. Que é um negócio que é difícil do povo. Tipo, tem muita gente que goste, né? Tem gente que nem todo mundo gosta. Eu mesmo não gostava. Os cariocas. Os carioca gostam. Carioca. Eu mesmo não gostava de camarão. Eu não gostava. Hoje eu como até cru. Camarão cru? Ali, aqui eu digo cruce. Não, aqui eu não. Eu quero uma aliola, né? Ah, tá. Gente, tá aqui o camarão empanadinho já. Passei aqui, né, na farinha. E eu vou fazer e resolvi fazer na airfryer. Vamos ver como que fica. Aqui eu pesquisei na internet. Tem algumas pessoas que fazem empanada na airfryer. Aí eu já tô deixando ela super aquecer aqui, primeiro. E vou colocar nela aí. Vamos ver se vai ficar bom. Gente, já coloquei aqui na airfryer, ó. Vamos ver como que vai ficar. Bem espalhadinho. O arroz já tá pronto, ó. Não sei se foi o coi. Gente, eu vou falar, ó. Eu escolhi fazer na airfryer. Porque o óleo queimou. Ó. Isso aqui está dando pra ver a fumacinha. Né? Ele queimou. Aí eu não tô afim de colocar um outro óleo aqui, não. Aí como eu já tive vontade de algumas vezes fazer na airfryer. Foi o gatilho aí. Não sei agora se frito ia ficar mais gostoso ou se não é airfryer. Como eu fiz meia porção do pacotinho. Então nós faz um teste. Fica bom no airfryer. Se não ficar muito, a gente na próxima faz um óleo frito aí. Gente, ó. Acabei de tirar aqui da airfryer. Aí eu acho que se fosse frito, ele ia ficar melhor ainda. Mas eu experimentei uma aqui e ficou muito gostoso. E depois eu vou esperar a Denise falar o que ela achou. Eu particularmente gostei. Tá bem sequinho, bem crocante. E depois eu quero fazer um teste com ele frito pra ver. Gente, ó. Coloquei um arrozinho aqui pra acompanhar. E eu vou comer agora. Depois a Denise, ela fala pra vocês o que ela achou. Mas tá com... Ele vai ficando menorzinho, né? Não tem jeito. Por causa do processo, né? De fazer na airfryer. Depois vamos testar ele frito pra ver como que fica. Ó, o arrozinho tá até pra cara boa também, ó. Soltinho. Quentinho. Vou comer então. A Denise tá dando uma mapa pro Micael. Depois ela vai experimentar. Bom dia! Mais um dia por aqui. Hoje é dia de vacina do Micael. Micael vai ser só na parte da tarde. Então acredito que vai sair em outro vídeo pra vocês. Ontem. Gente, vocês viram a bagunça que o Luciano fez aí? Queimou o óleo. Nossa, a casa ficou fedendo. Sabe gordura? E aí depois ele decidiu fazer na airfryer. Ficou sequinho, sabe? Mas ficou muito gostoso. Muito, muito gostoso mesmo. E da próxima vez acho que a gente vai fazer esse tipo estrogonofe, sabe? Foi até uma seguidora que falou lá no Instagram. Deu a dica pra gente fazer estrogonofe. Vou dar uma limpada agora na casa, na parte da manhã. Lavar um pouquinho de louça que tem aqui. E tirar o tapetinho do Micael aqui do chão. Pra poder limpar também aqui o chão. Só vou passar um paninho. Hoje o dia tá bem chuvoso. Essa noite choveu bastante. E eu vou gravando pra vocês, tá? Tem roupinha dele aqui no varal. Eu vou tirar também, que já tá sequinha. Ontem à noite eu lavei aqui fora. O Micael me deu um baile ontem à noite pra dormir. Por isso que eu nem aparecia aqui pra conversar com vocês, né? Mas foi um baile, gente. Aí o Luciano ficou terminando a janta. Depois ele jantou. Mostrou aí pra vocês. Só que eu nem consegui aparecer. Porque ele me deu um baile. Ele dormiu. Era... A gente nem lembra que horas que era. Era mais de 10 horas da noite. Era umas 10 e 50. Eu acho que era 10 e 50, mais ou menos. Eu acho que era 10 e 50 anos. Tchau. 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 Gente, consegui dar uma limpada aqui, falta lavar a louça, mas o chão eu já limpei. Passei um paninho aqui e vou fazer esse neném dormir agora, que ele tá com sono. Dá oi pras titias. Quem vai tirar a moçoneca? Quem vai? Quem vai? Tchau.